Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez vamos jogar de Caçador de Recompensas, galera. Tentei fazer uma função ali com um negócio diferente, não deu certo, mas ele acabou ficando ali como o Caçador de Recompensas Hacker, beleza? Por quê? Porque quando ele mata o alvo certo, o cooldown dele é baixíssimo, baixíssimo. Então pronto pra fazer mais um ataque, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like, lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord, link aqui na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Vamos lá então, galera. Eita, eu, Calanguin, GG, somos... sua função é Caçador de Recompensas e Desempatador. Só que é o seguinte, galera, o meu alvo, ele muda a cada 10 segundos, então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Tem que esperar o cooldown ali, tem que esperar o cooldown, não tem como. E aí eu já tenho, ó, é o azul, ele tá aqui, tá vendo? E aí, era pra mudar. Era pra mudar? Morreu. Dois morreram. O que aconteceu? Amantes. Certamente amantes. Um morreu e o outro foi junto? Mano, o que que deu? Será que... Tá, pera. Parto da morte, Espreitador. Eu não entendi, gente. Não dá pra saber quem morreu e quem teve o coração quebrado. Não dá pra saber, então eu vou ter esquipo. Foi amantes, exatamente. Só que, tipo assim, quem que morreu? Entendeu? Quem foi que morreu? Qual dos dois, de fato, morreu e o outro teve o coração quebrado? Não dá pra saber, galera. Não dá pra saber. Mas vamos lá, ó. E eu tinha configurado pra trocar a cada 10 segundos. Se eu apertar F1 aqui, ó, vai dar pra ver. Tempo até a troca de alto. 10 segundos. E o cooldown tá de 30. Esse que é o problema. Porque é o cooldown normal, entendeu? Mudar. Ó. O que que eu fiz aqui? Não aconteceu nada. Tá bom. Era pra mudar. Ele tá aqui, ó. Pera. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu mato ele, eu mato ele. Tá tudo bem, tá tudo bem. É o Vascaíno. Vai embora, vai embora daí, amigo. Senão, senão vão pegar o C. Cadê o Vascaíno? Ele tá pra direita. Ah, meu amigo. Você vai agora. Você vai agora. E eu vou deixar o corpo ali mesmo. Sabotei aqui. Agora o alvo é o Ícaro. Se eu achar aqui, já morre. Não deu tempo. Tá bom, não tá mudando. 10 segundos, galera. Não tá mudando. Onde? E agora? Se falar que... Ai, viu o Eric passando. Vou falar que não era eu. Eric acabou de passar lá. Lá onde? Um O2? Ah, não. Ah, jogo. Por que que você faz isso comigo, cara? Mano, os dois servidores. Os dois. Tá horrível. Tá horrível. Vou tentar trocar aqui, mas tá horrível. Bom, vambora. Eu, Lutvras e Drawings. Sou flash. Ah, rapaz. Vambora. Vamos só sair com... Mano. Ah, nossa. Vai ser muito bom isso aqui. Vai ser muito bom isso aqui. Vou esperar só um tempinho aqui, ó. E aí eu vou sabotar comunicações. Sabotei. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? A seta tava ali. Eu não consegui matar. Mano do céu. Que isso? Que isso, gente? Eu não matei. Se eu tivesse matado, seis morreriam. Celebridade cúmplice. Só que foi de base. Temos o ladrão do tempo e conselheiro. Mano, sou o xerife, tropa. Fica safe. O Tevo matou. Tevo matou mesmo? Sendo xerife? Ele tá falando que é xerife aí. Não confio não. Mano, eu também não. Aruan reportou. Eu sou xerife. Matar de xerife na sabotagem? É muita cagada, né? Skipei. Não vou arriscar. Mano, como que esse tanto de gente morreu? Morreu o trabalhador. Ih, tiraram o Tevo. Cara, e o medo agora? E o medo? Xerife mesmo. E os três impostores continuam vivos. Agora eles estão ferrados. Tá? É o joguinho agora. Tá? Eu vou arrumar logo, galera. Eu vou arrumar logo. Só pra gente poder sabotar logo daqui a pouco, entendeu? O Pietro tá aqui. O xerife, ele já morreu. Então, acho que não tem um neutro também. E aí, o que que eu faço aqui, ó? O joguinho tá ali. Falou valeu. Falou valeu. Não! Não! Não vai mudar nada. Tá, vamos lá. O que que aconteceu, gente? Tanta gente morreu. Eu não faço a menor ideia. Coração quebrado. Era o cúmplice copiador. E aí, tem o cúmplice. Tem outro cúmplice. Ah, não. Era o copiador mesmo. Abatido. Explodido. Abatido, abatido. Mano, eu não entendi nada. Nada. Cinco morreram no início, assim. Não entendi nada. Vamos lá. Eu, filho do Tony DX. Mano, esse Cláudio sempre cai. Sou imobilizador. Se me matar, ele vai ser congelado. Eu gostava de quando eu era o Flash. Mas tudo bem. É, seguinte. Mano, aquele Cláudio, ele sempre cai. Eu não sei se aparece a mensagem. Porque às vezes a câmera pode estar em cima. Mas ele sempre cai. Imaginei, já. Aqui vou de skip. Eu nem arrisquei. Não, aqui eu vou de skip. Nem fui pro cartão por causa disso. Foi suicídio? Eita. Não foi explodido. Ué, como que ele... Ué, será que ele mesmo se explodiu? E aí... Ué, tem como? Tem como, será? Podia ser o Eric morrendo pro Sabote Tarefas ali no cartão. Pois é, mas eu sou mais inteligente e não faço cartão. Aí que tá. Não faço cartão. Deixo por último. Hehehe. Aqui a estratégia é outra, galera. Tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. Ó, temos o mineiro e temos o rastreador também. Vascaín é o alvo. Gostaria que mudasse a cada 10 segundos como configurado. Mas... O jogo resolveu me decepcionar, né? Talvez seja aqui, ó. O mudar, sabe? Só que... Muda como? Eu não saquei. Eu uso o teleporte, mas não funciona. Então, ó. Por exemplo, vou até fazer aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Alvo atual. Vascaíno. Agora, me explique. Eu não entendo. Ah, meu amigo, você está aí? O que é isso? Vascaíno, Vascaíno. Vascaíno... Como que você atravessou aquela porta? DX matou. Mano, eu vi o Vascaíno atravessando uma porta. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não. Ah, gostei da resposta. Não. Que amante o quê? Amante de palhaço. Ó, só digo isso. DX matou. Eu vi o cara atravessar. Tô achando estranho. Só tô... Só tô tirando um pouco aqui, galera. Botei skip. Eu vou esperar um pouquinho pra falar aqui, ó. Confiei. Não votem no DX. Pronto. Esquipa nada. Mandei confiei aqui, ó. Beleza. Boa. Teve mais votos aqui no skip. Fingi que votei no DX, né? Na pessoa que foi acusada. Então, às vezes, eu posso usar isso aí como... Desculpinha. Tipo... Ah. Eu votei no que você acusou. Mano, será que foi o Ascrimo? Ele usa duto. Então, a gente tem um pequeno problema aqui. O duto. O cooldown, ele é muito alto pra eu conseguir matar. Vou trancar ele ali, ó. Tranquei ele ali. Ah, meu amigo. Pra onde você vai? Me viram sendo do duto. Mas... Não confirmaram nada. Não falaram nada. Onde? Não voltaram pra ver o corpo. Não sabe quem tava ali embaixo. É ele que usando o duto? Sim. Eu uso o duto. Usei na frente da galera. DX usando o duto. É o DX e o Fido Tony, cara. Mano, tá certo mesmo, cara. Não sou o Dops. Eu ainda acredito que é o DX. Eu vou DX. DX é assassino. O Fido Tony acabou de matar. O Dops quer fingir ser palhaço. É pior que tô achando o Dops desesperado. Não sei se ele é assim geralmente. O Dops é palhaço. Vota no DX e depois... Eu vou esquipar, mas não vai dar certo. Sim, eu uso o duto. Eu deveria ter dividido o voto ali, hein. Yes! Mano, tamo na frente. Será que tem um advogado? Ou será que é o trabalhador votando em skip? Hum... Aí eles estão ferradíssimos, galera. Estão ferradíssimos. Bom, o meu alvo... Mano, espero que não seja o Pietro, cara. Eu só espero de verdade que não seja o Pietro. Bom, o Zflower, ele já tá aqui. Então... Ele tá aqui em cima. Tá! Ele era armador. Zflower na cafeteria. Acabei de ver alguém descendo. Nem vou falar mais nada. Vota DX. Eric, vai skip. Por que ir skip? Mano, eu tô querendo disfarçar aqui, cara. Mas sim, a gente aqui tá na vantagem, né? Um, dois, três. Não totalmente. O Pietro, ele pode votar a favor. Ele pode votar a favor pra ajudar a tirar o impostor, ter mais tempo de partida e assim ele pode ter mais chance de ganhar. Tem que pensar, galera. Tem que pensar. Todos votam DX. Mano, e agora? Tem algum advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Porque não é possível. Não é possível. Eu vou matar o trabalhador, eu acho. Não, eu tenho que matar o... É o Azulo. Não era. Mano! Mano! Eram amantes. DX foi de base. Era impostor mesmo. Suas antas. Eu não fui skip que pediram, não. Eu não entendi. Cara, é o DOPSI. Mas agora não sei se é o Fido Tony. Eu só tinha votado no DX. E logicamente eu não votei, né? Agora vamos lá. A gente tem skip. Aqui é skip. Eric nem vem. Vota skip, Fido Tony. Porque o trabalhador tem mais chance de votar skip aqui. Vota skip. O trabalhador foi esperto, tá? O trabalhador, ele foi esperto. Agora é eu controlar. Rastreador. Só tem eu... Só tem eu restando aqui agora, hein? Vamos lá. Já era, moleque! Yes! Vambora, galera! Deixa eu ver se alguém era advogado aqui. Não era. Nossa, mas tava estranha as votações, viu? Tava estranha as votações, mas ó... Eliminamos seis, pelo menos. Então, galera. Infelizmente, a primeira partida caiu. Mas tava indo legal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço, Eric. Falou. E aí E aí E aí E aí